No CS2, muita coisa mudou nas skins, uma das mudanças que a gente vem vendo aí, que na moral ficou sensacional, é a Doppler Phase 2, por exemplo, que tem um rosa muito mais presente, e hoje em dia, essa fase aqui popularmente tá conhecida como Pink Diamond, na comunidade gringa de skins de CS. Mais de uma vez, já falei pra vocês também, das fases 3 das Gamadoplers, quando tem uma quantidade grande de ciano, elas são sensacionais, as Karambits, principalmente, elas podem ser chamadas aí de Cyan Beach, isso já existia no CSGO, já era uma raridade, entre aspas, né, das Gamadopler Phase 3, mas agora no CS2, elas tão ainda mais insanas, e tem mais uma fase dessas facas Doppler, que tá sensacional também, e eu comprei essa faca, cara, não resisti, E hoje eu vou mostrar pra vocês, esse meu novo kit aqui no CS2, que tá assim, sensacional, mano, dois itens novos acabaram de chegar aqui, e é um kit de mais ou menos 10 mil reais, mas ele causa uma impressão de custar muito mais, na moral, vocês vão entender o que eu tô falando, vamos lá. Chegou aqui no inventário já, e olha só que beleza, galera, essa daqui é a Karambits Gamadopler Diamond Jam, esse daqui é basicamente um novo termo, que é no CS2, tá, que a comunidade gringa de skins acabou criando esse termo, E aí junto com essa faca pra combinar, eu peguei uma luva que eu queria há muito tempo pegar com desgaste baixo, que é a Overprint, né, essa luva aí de faixas que deixa os dedos pra fora e tals, né, eu gosto dessa luva, divide opiniões, tem gente que não gosta muito, Mas, vocês vão entender o kitzinho que eu vou montar aqui, que eu acho que vai ficar muito bom, mano. Acho não, né, na verdade, eu tenho certeza, porque eu já testei esse kit antes em um servidor privado, e hoje eu vou introduzir pra vocês, então, uma categoria de faca nova, que foi lançada basicamente com um update do CS2, sabe, que é a categoria de facas Diamond Jam, esse termo tá sendo bem utilizado na gringa, eu já vi tutoriais a respeito dessas facas em inglês, E eu tô pensando em escrever algum desse em português pra ajudar vocês, o que vocês acham dessa ideia? Deixem nos comentários, ultimamente eu tenho gostado muito de ensinar a respeito de skins, né, desse mercado insano e gigantesco, que basicamente existem alguns nichos diferentes, né, E eu acho que a gente vai entrar em um nicho bem legal hoje, começando a colecionar facas que são chamadas agora de Diamond Gems, Quando basicamente ela tem uma grande quantidade de azul na camuflagem Gema Doppler da Phase 1, e pouco verde, então percebam aqui que essa faca que eu peguei, De acordo com o guia que eu já vou mostrar pra vocês, ela é uma Diamond Jam do Tier 2, ou seja, na verdade ainda existem outras carambites Gema Doppler Phase 1, Com patterns melhores, que tem um pouco menos de verde, reparem que a minha faca tem um pouco de verde aqui, mas ó, vamos equipar esses dois itens em game, E na moral, eu tô achando que o meu kit vai ficar sensacional, velho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Galera, o que vocês acharam dessa faca, mano? Na moral, que eu tô meio impressionado, assim, porque ela realmente tá sensacional na Cersei 2. Esse detalhe, assim, da luz batendo e transformando esse azul em algo a mais, cara, tá sensacional, assim, de verdade. E, particularmente, eu sempre quis montar um kit com essas hand drops overpunch, né? Essas luvas aí que, mano, na minha opinião, elas combinam com muita coisa, elas são muito divertidas e bem pouco enjoativas, digamos assim. É uma luva que eu acho muito legal pra ter na coleção de skins e eu peguei em um float interessante, tá? Vou mostrar agora pra vocês, com mais detalhes, as duas facas, mas acho que vocês conseguiram entender qual que foi o meu objetivo com a criação desse kit. Eu queria ter um outro kit no inventário que fosse diferente daquilo que eu venho utilizando ultimamente, que são luvas com facas Blue Jams. Geralmente, a gente usa aí a Vice, né? Ultimamente, o que eu mais tô fazendo é com a Vice. E eu também vou testar essa faca aqui, a Karambit Diamond Jam, com a Vice, mas já, já. Antes, o que eu queria notar aqui a respeito da lâmina dessa faca e mostrar pra vocês ela no escuro, que eu achei que dá pra entender um pouco melhor. Essa camuflagem aqui, a Gamma Doppler fez de um no escuro. Percebam que, basicamente, a faca é 95% azul e 5% verde. E o verde tá na parte próxima ali, do cabo ali, né? Da pegada. Então, a parte mais próxima da luva é onde está o verde dessa minha Karambit. Obviamente que, como existem mil patterns diferentes, você pode ter o verde em outras posições. Você pode ter facas, Gamma Doppler fez de um com mais ou menos verde. E esse pattern aqui, tá? O pattern 852, tem uma boa quantidade de azul. E o azul é onde mais importa, na minha opinião, tá? Que é do meio pro final aqui da lâmina. Então, eu acho que tá sensacional esse pattern aqui, mas existem melhores que, possivelmente, eu vou tentar encontrar. Com float melhor, talvez, tá? Por exemplo, 0.00 seria um item realmente mais colecionável. O preço dessa faca hoje tá na casa aí de 1.800 dólares, se fosse sem overpay. Por ser tier 2, eu acredito que o mercado vai começar a ter um overpay aí por essas facas. E um overpay maior, quando a faca tiver 100% de azul. Já a overpint, eu nem quis pegar factor new, nem minimal wear, porque é um kit mais barato do meu inventário. Não é pra ser um kit super, hiper, mega caro. Tô com essas daqui, que são fio de teste de 0.15. Elas, basicamente, são iguais uma luva minimal wear, só que mais barata. Essa daqui tá na casa dos mil reais. Obviamente que eu tô falando dos preços do buff, né? Não tô falando dos preços aí de steam ou nada do tipo. Mas é, essa luva tá mais ou menos uns 250 dólares e a faca chegando aí perto de 2.000 dólares. Então, o kit é um pouco mais de 10.000 reais. E olha, eu tô achando que vai combinar muito com as minhas skins. Olha isso, cara. Essa fama ficou muito boa com essa luva. Mano, combina demais mesmo, né? As cores, olha isso, muito parecidas. Ah, a minha Poseidon, eu tinha certeza que ia ficar muito bom com esse kit. Olha como é que combina. Nossa, eu tava afim de jogar CS com um kit de luva e faca diferente. Eu vou falar sério, velho. Talvez começaram a ficar enjoado das Blood. E aí, sei lá, é possível isso? Mas, bom, ficou realmente muito legal com a luva que eu comprei pra ela. Agora, será que as luvas do meu inventário, que já estavam aqui antes dessa overpint, chegar também vão ficar boas com essa faca? Vamos testar. Bom, vamos lá. Eu quero ver se a Vice vai combinar. Eu tenho quase certeza que vai ficar um kit muito bom. E por que não? Vamos ver como é que fica também a Pandora. Então tá, já tô aqui com a luva Vice. Vamos puxar a faquinha. E eu acho que ficou uma combinação muito legal, cara. Não vou mentir que, mano, ficou muito bom, velho. Caraca, tá parecendo muito a Karambit Blood aí. Meu amigo do céu. Só que no escuro é muito interessante a Gama Doppler, né? Nossa, velho. Nossa, eu quero pegar uma 100% de azul agora. Eu vou atrás de uma Karambit Diamond Gen Tier 1. Eu vou estudar um pouco mais desse mundo, porque eu achei muito interessante, realmente. Digamos assim, as novas gemas do CS, né? As Doppler Gems nas phases 1 ou 3. Porque a gente já vai ver também a Cambit. Eu quero dar uma comparada. Antes da gente testar com a Pandora, se você ficou interessado em ter uma faca dessa, eu vou deixar esse guia que me ajudou, tá? Que é um guia bem recente, postado em novembro. Basicamente, o guia de patterns das Karambit Gama Doppler Phase 1 Diamond Gems. Além de ter um vídeo aqui, tem um texto. Então, isso aqui foi um estudo feito por dois colecionadores que olharam os mil patterns. Nos servers privados, você consegue olhar todos os patterns, né? Um por um. E, bom, dividindo as pessoas, o trabalho é apenas metade. E eles consideraram aqui que as facas do Tier 1 são aquelas que têm 100% de azul. As facas do Tier 2 são aquelas que têm 95% de azul e apenas 5% de verde. No Tier 3, 90% de azul, 5% de verde e 5% de roxo. E, tecnicamente, o Tier 3, eu diria que nem é uma faca Diamond Gems. Eu diria que as Diamond Gems realmente são as facas que têm pouquíssimo verde. Então, ou 100% de azul, né? Ou 95% de azul. E aí, ele deixou aqui alguns exemplos de quais seriam as facas que estão no Tier 1. Eu, particularmente, tô afim de caçar uma dessas. E aí, também o exemplo do Tier 3, que é quando tem um pouquinho de verde, né? Ele deixou uma tabela aqui também e é muito bom, cara, quando um usuário decide fazer isso. Eu, por muito tempo, usei os guias das luvas Crimson Kimono pra achar as Max Red. E agora, a gente tem aqui o Tier 1 e o Tier 2 e o Tier 3 das Diamond Gems também. É algo bem interessante. E eu localizei a minha aqui, né? Então, ela tá entre as facas do Tier 2, o que tá ok pra mim. Só que agora, eu vou tentar ir atrás de um desses top 5 patterns, cara. Temos o 217, 606, 540, 717, 404. Se você tiver uma dessas facas com esse pattern, pode me mandar uma DM no Twitter que a gente negocia. Bom, um desses patterns que tava lá como Tier 1, a gente vai analisar agora. E eu acho que eu entendo realmente um pouco melhor o que que tá acontecendo aqui. Até olhando no escuro, a gente percebe que tem menos verde, né? Então, a lâmina basicamente é azul. Só que a ponta tá um pouco mais escura, que seria uma mancha, né? E o resto da lâmina tá um pouco mais clara e com nada de verde. Realmente, mano, sensacional essas novas Diamond Gems do CS2. Ó, vamos analisar aqui com as Pandoras. É, eu já acho que fica diferente. Eu não acho que combina tanto. Eu acho que por ter um pouco de verde na lâmina, já foge um pouco do propósito. Talvez se fosse a Diamond Gem Tier 1 sem verde nenhum, que combinaria um pouco mais. Particularmente, o que eu tô interessado em fazer é utilizar ela em um dos lados e deixar a Nômade do outro lado. Porque daí eu vou ficar jogando com duas carambis, uma de cada lado. Eu vou jogar com a Nômade do um lado, onde ela já tava mesmo, tá? Que era do lado CT, com as Pandoras. Tava gostando de jogar com esse kit, não sei porquê. Acabei botando ela dado errado aqui, mas a gente já faz o teste das luvas com as Blue Gems também. Fica legal, cara. E eu quero ver ainda, antes da gente ir embora, a Cian Beat. Calma, calma que eu já vou falar dela. Porque se eu vou entrar nesse mundo aí de colecionáveis das Gamadopters, quem sabe eu não pegar uma Cian Beat também. Calma. Kit do lado CT vai ficar assim, tá? Vamos deixar a Nômade aqui, faquinha que eu tô gostando muito. E por enquanto, a Pandora. Mas eu estou vendendo essa Pandora, então pode ser que ela vá embora daqui a pouco. Já do lado TR, pra dar uma diferenciada, eu vou jogar com esse kit novo aqui. Overprint e Diamond Gen. Acho que vai ficar sensacional. E eu vou gostar de jogar com esse kit, cara. Vou gostar, vou gostar. Galera, como estamos falando de Gamadopter, se você pensar em comprar uma, agora eu vou te mostrar as diferenças entre as Carambits Gamadopter Phase 1 e Phase 3. Essa daqui é a Cian Beat Phase 3, basicamente um dos melhores patterns pra Carambit Phase 3. E bom, pra gente conseguir fazer uma comparação, até porque você que tá vendo esse vídeo pode querer comprar no futuro uma Carambit Gamadopter, quem sabe, né? Na esquerda a gente tem a minha, que é uma Gamadopter Phase 1. E na direita, uma Phase 3 considerada Cian Beat, com o máximo de Ciano possível. Bom, olhando rapidamente aqui uma Phase 1, eu percebo que, aparentemente, é um azul menos esverdeado. Enquanto que na Gamadopter Phase 3, é um azul um pouco mais Ciano, um pouco mais verde. Então, tem uma diferença até mesmo no tom de azul, tá? E, obviamente, que a Cian Beat, ela tem pouquíssimo verde, quase nada, né? Por isso que é considerado esse daqui um pattern bom de Carambit Gamadopter Phase 3. Mas percebam aqui no escuro que ela tem verde, né? Na realidade, é um azul esverdeado, podemos assim dizer. E, ó, tô no server aqui, vou tentar demonstrar isso de uma forma mais prática, as diferenças entre a Gamadopter Phase 1 e a Phase 3. Então, estamos agora olhando pra minha Carambit, Diamond Jam Phase 1. E coloquei agora aqui uma Cian Beat Phase 3. É meio complicado de perceber a diferença, só que aqui o azul é mais esverdeado, digamos assim, né? Ele é um azul muito interessante. Eu, particularmente, não sei se eu compro ou não uma dessa. Bom, uma vez lendo o guia definitivo de skins, né? Na verdade, ele chama Definitive Guide of Weapon Finish. Eu vi que as Gamadopters, originalmente, eram pra ser, na Phase 1, 80% Black, 20% Green. Então, era pra ser 80% como se fosse Black Pearl, né? E 20% verde. As Phase 3, no caso, eram pra ser 30% Black, 40% Green e 30% Turcosis, que é Ciano, basicamente. Se a gente ver agora no CS2, é como se a Phase 1 fosse 80% azul e 20% verde, com as variações, patterns que tem menos verde, obviamente, vão valer mais. Enquanto que a Phase 3, ela é um pouco mais complicada, né? Então, na realidade, aquelas que tem mais Ciano vão valer mais. Então, mais Ciano e menos verde, né? É uma pequena diferença entre Phase 1 e Phase 3, é basicamente um mundo novo, né? Nas Gamadopters, no CS2, e eu posso fazer uns guias melhores aí pra vocês, mas, basicamente, essa aqui nas minhas mãos é um sonho de consumo, talvez, pro futuro. Uma Cian Beach, mas, por enquanto, muito legal conhecer esse mundo aí das Diamond Gems. Tipo, essa nova camuflagem de skins do CS2, né? Mas é a gringa que criou, não é oficial, tá, galera? Não é oficial, é, tipo assim, um jeito de falar. Carambite Diamond Gems, legal, gostei, né? Como se fosse o pattern diamante das Carambites, massa. A gente se vê no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, falou!